Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Acabei de treinar aqui 40 minutinhos Com o meu aplicativo da Quema Diária Olha como é que eu já tô Almoço, me arrumar, reunião e fotos Mais tarde eu apareço aqui Chegou aqui em casa um presente, um recebido mais que especial Vou mostrar pra vocês De ressocialização através de livro E eu tô devendo pra vocês o vídeo da entrega do primeiro lote de livros Olha o tanto de livro que eu recebi Pra doação, pra aquele projeto que eu desenvolvi Com as internas do Sistema Penitenciário do Espírito Santo Dos mesmos criadores Do pote de sorvete cheio de feijão Vem aí Pra macarons, abrindo a pia toda animada E era Pó de café Primeiro decepção do dia Tiago falou ontem Vou lavar umas roupas Acordei E me deparei com isso aqui Tem que compartilhar com vocês Olha elezinho O que fez na minha varanda Isso, Tiago Acho que eu quero o quintal dele Lá na casa dele de cachoeiro Daqui a pouco serei multada E Tiago não vai nem entender porquê Meu banhozinho e agora eu vou fazer o meu skin care E vou mostrar pra vocês Os produtos que eu tô usando no momento É... Porque eu sou orgulho da minha dermata Né, doutora Carla? Gente, meu skin care matinal Eu começo com esse sabonete da La Roche Que eu amo Depois eu venho pra essa água micelar Que incrível Depois Essa é a minha vitamina C Daquele narrada Esse aqui é meu hidratante Que a doutora Carla fez, né A receita e eu manipulei Muito bom E esse protetor solar com cor É fator de proteção 50 E ele é muito levinho Você pode passar uma make por cima e sair Não fica carregado E eu amo Os dois produtos de recebidos E eu queria dar outra dica, né Já que eu já tô dando tantas dicas Essa base Ela tem um preço super acessível A minha já tá acabando Eu tô usando sempre Ela é efeito mate E esse lip tint da Ricoche Eu uso todo dia Eu passo embaixo gloss Embaixo de batom E ele deixa a boca Com efeito natural E não sai Foi sem querer Eu levantei o olhar E você tava aí Tipo Hoje tem, hein Fiz as minhas fotos E tive a minha primeira sessão de fono Descobri que eu não respiro pra falar Agora eu entendi porque tantas palavras Em tão poucos segundos Todo dia de manhã Vou aproveitar esse momento Vou aproveitar esse momento Vou agradecer a Gisele Eu tava esquecendo Você tava me devendo 3 mil Você não paga nenhuma prestação de celular? 3 mil Só uma passada Você deu 300 Contra pra ela Tipo assim Eu dei Não sei quanto Nem lembro Não dei na época Mas se eu sentar Uma parte Vou te pagar Na outra E a capinha de celular Depois você descobriu o nudes Mas aí passa no cartão Meu cartão de crédito Você não tem vergonha O fone Vou pôr na culpa de meu celular É minha, tá na moral Você vai esperar o quanto você precisa, amigo? Já superei, amigo Mas se o homem quiser Nós estamos aí, né? Só paga o story que eu fiz Se você der uma barca de japonês Bem recheada com água com gás Ai, gente, sério Então eu estou no barco de pôr Vê o preço aí Vê o preço Só paga? Se você pagar a barca, sim Tá, beleza Deixa eu ver aqui Mas você expor Chega Dá ação de um olho Vamos pegar esse aqui de cupom de... Quero ter Mac Pouco Vou ir com entrega grátis Vamos pegar da avaliação lá dos últimos Porque essa é bem mais barato Você vai investir até quanto? Até 50 Ah, não Não E o cara mandou Não conheço Mandou um DM Me deu uma chance de namorar contigo Gosto muito de você Ontem Minha namorada Ou seja, ele já está namorando comigo Sem eu estar sabendo Aí eu olho para o filho Look, 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 baby Again, again, again Vigões mandaram sobremesa E o pão duro Não comprou japa Gente, ela falou que ia apagar Eu não aguento mais pagar coisas pra você, Paulo Ricardo Eu cheguei e se fizer Se eu pedir você não ia apagar Agora tem sorvete Nossa, não posso gastar minha voz Não posso Agora tem sorvete e não tem japa Você vai apagar? Todo mundo já viu já sei que só é feito que você fez Se você pagar, eu apago Não, promessa aí Se eu pedir você vai apagar Mais uma barca Não, mas também cem reais Mandou sorvete pra quem a gente ia comer de sobremesa Um japa Só que o pão duro Não pago mentiroso Aí ela mandou Tadinha, obrigada, Lissa Nossa, salvou minha noite Depois de paro o PQP Lissa Aí eu não vou dar nada pro Paulinho, tá? Vocês estão ouvindo? Estou indo dormir E Thiago está editando um vídeo lindo Incrível Ele fez mil E está escolhendo a música Tá? Horas Escolhendo a música Porque dizer que tem que ser a música perfeita Ó Não sei se dá pra ouvir daí Mas acho que amanhã sai Gente, eu não sei se aconteceu isso com o Instagram de vocês Mas eu acabei de perder todos os meus filtros A música saiu Vou lá dar uma olhada Beijo, fico com Deus E até amanhã Boa noite pra todo mundo Eu sou o Ine Fabiano Presidente do Coletivo MUCA De Vitória, Espírito Santo E hoje eu estou aqui pra agradecer A ação Do Furacões Solidários Por estarem ajudando a gente Nesse período de pandemia E o valor arrecadado Ele vai estar indo Pra 100 famílias Da nossa comunidade Onde a gente vai estar ajudando Essas famílias com kit Agradeço a todo mundo Que fez essa ação acontecer Muito obrigado E vale a pena conhecer o nosso projeto Que a vida é louca Manda, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Mas não paro não Sempre deu o meu jeitinho É bruto, mas é focaria Thaís, todo dia o povo me pergunta Como é que está meu coração Hoje eu vou contar Tudo pra eles O que você acha? Eu acho que finalmente Os seus fomos vão saber Toda a verdade Já já conto a vocês tudo Abriu, o cara mandou Não conheço, mandou um DM Me deu uma chance de namorar contigo Gosto muito de você Ontem Minha namorada Ou seja, ele já está namorando comigo Sem eu estar sabendo Ai, eu contatindo Olha, olha, olha Baby Again, again, again So After Close Nossa, que inglês ótimo Sério Fala o seu então O que quer que eu leia aqui? Que chora assim Eu namoraria comigo Só pelo jeito Que eu me preocupo com as pessoas Se preocupa com quem, rapaz? Nem com você se preocupa Acabei de gastar um tanto aqui Com produtos pra antiqueda Paulinho, meu amor Isso aqui é só implante Resolve Vamos lutar, né, amores? Bom dia A idade chega pra toda Sofro E por que você tá lendo assim? E por que que você falou Que tinha 27 anos Ontem, ontem Eu tenho 27 anos Minha filha Você é 91 igual Eu, rapaz 93, tá ficando doida? Você faz A idade E joga pra cima da gente Não, eu não minto não Eu não sou mentirosa Você é mentiroso pra um durado Ó, a forma deixou ser assim, tá, Gisele? Big Brother Falso Eu sou o Ine Fabiano Presidente do Coletivo Muca De Vitória Espírito Santo E hoje eu tô aqui pra agradecer A ação Do Furacões Solidários Por estarem ajudando a gente Nesse período de pandemia E o valor arrecadado Ele vai tá indo Que também são Mulheres negras Empreendedoras E também estão em situação De vulnerabilidade A maioria delas Hoje não estão trabalhando Outras são Empreendedoras informais Que nesse período de pandemia Elas tiveram as suas vendas E os trabalhos delas reduzidos Sem famílias Na nossa comunidade Onde a gente vai tá ajudando Essas famílias Com kit de higiene E a cesta básica A gente também vai tá ajudando Algumas das nossas articuladoras Que estão aí Em linha de frente No período de pandemia E das nossas ações A gente também vai tá ajudando As nossas articuladoras E a nossa comunidade Agradeço a todo mundo Que fez essa ação acontecer Muito obrigado E vale a pena Conhecer o nosso projeto Foi sem querer Eu levantei o olhar E você tava aí Te palo